Tudo bem com você? Você sabe que o Bolsonaro passou a campanha dele e quatro anos do desgoverno, 2019 e 2022, preparando ou a reeleição ou a permanência dele e do clã no poder por longos anos. Gilbert, isso é teoria da conspiração. Não é. É só você enxergar os fatos. Bolsonaro, nessa preparação de se reeleger, ele não governou. Ele desgovernou. Ele brincou de ser presidente da república. E não se pode brincar de ser presidente da república, de qualquer país do mundo, por menor que seja. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 200 milhões de habitantes, com cinco regiões muito diferentes entre elas, com profundos problemas. Então não pode brincar. E ele brincou de ser presidente. Criminosamente. A pandemia é um exemplo. A gestão da pandemia foi caótica, desorganizada, sem nenhuma centralização, sem nenhuma preocupação efetiva de combater o vírus. Todo mundo viu isso. O resultado foi 710 mil mortos oficiais. O Bolsonaro passou 4 anos em cima do palanque. Porque ele sabia que os crimes dele, dos filhos, são tão sérios que ele tinha que ficar com muito tempo no poder e livrar ele e os filhos. Esse sempre foi o grande projeto do Bolsonaro. E dentro desse projeto, dentro desse esforço, ele carregou um monte de gente. Gente como a Dona Fátima de Tubarão. Dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina, parece ser uma mulher barra pesadíssima. Ela já respondia na justiça, lá de Santa Catarina. Ela foi condenada por tráfico de drogas em 2012. Ela respondia e responde por estelionato e falsificação de documento público. Está registrado lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa mulher foi condenada. Ela está presa agora, em julho. Tanto a PGR, Procuradoria Geral da República, como o Moraes, que é o relator desse inquérito, negaram o pedido do advogado dela para liberar, porque ela estava doente e tudo mais, para liberar a Dona Fátima. Ela está presa, me parece, aqui na Papuda. Continua presa. E hoje, o Moraes votou pela condenação da Fátima de Tubarão a 17 anos de prisão. 17 anos de prisão. 67 anos de idade. O que essa mulher estava fazendo dentro do Supremo? Ela estava como parte de um projeto... De repente, ela nem entenda isso, ou não entendia. Mas ela estava ali, quebrando tudo, como ela mesma falou, cagando. O que é isso, Gilberto? Ela mesma falou, vou já mostrar para vocês. Ela estava ali como parte, uma mulher de 67 anos de idade, como parte de um projeto golpista do Bolsonaro. ele incutiu isso na cabeça de pessoas como essa senhora. E hoje está presa, e hoje foi condenada a 17 anos de cadeia. Está ferrada. Quem vai pagar por isso? O Bolsonaro? Os filhos do Bolsonaro? Vou mostrar o vídeo, aí a gente vai para uma reflexão final. Vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, o vídeo. A gente vai para uma reflexão que eu acho que precisa ser feita. É o jeito de ser feita. Então, está aqui, vocês estão vendo aí a matéria. Moraes vota para condenar a Fátima de Tubarão a 17 anos de prisão. Está aqui. E aqui o vídeo dela. Está aqui, preste atenção, por favor. Olha aqui, pessoal. Dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina, de 67 anos. Está fazendo tudo. Está fazendo tudo e cagando. Está mostrando aqui. Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá. Isso aí, Dona Fátima. Deus abençoe a senhora. É guerra. É isso aí. Vamos pegar o xandão agora. Vamos pegar o xandão agora. É guerra. E tudo em nome de Deus. Coitado de Deus, né? Agora, uma reflexão final. Moraes. O Supremo. O sistema de justiça. Quando vão ter a coragem necessária para pegar quem mandou essa mulher para dentro do Supremo destruir, quebrar tudo, como ela mesma falou? Quando vão pegar o Bolsonaro e colocar no banco dos réus? A sociedade inteira está esperando por isso. Até os bolsonaristas. não é possível não é possível acreditar que a justiça brasileira tem toda a coragem do mundo para pegar uma senhora dessa de quase 70 anos de idade. Eu acho que tem que ser presa mesmo. E não ter a mesma coragem para prender um Heleno, para prender um Walter Braga Neto e prender o grande chefe deles que é o Bolsonaro. Nós estamos aqui de olho Alexandre de Moraes. De olho, acompanhando. Comente, compartilhe. Muito, mas muito obrigado. E até o próximo vídeo.